E aí turma, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai aprender como desenhar o Kakashi do Naruto E lembrando, esse quadrado tem 7 cm e eu dividi ele no meio em 4 cm, em 4 quadrados iguais Vamos lá, segue os passos aí E 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 assim ficou o desenho, galera Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostarem, deixam um like aí Pra fortalecer a nossa amizade Deixam sugestões para os próximos vídeos E falou Ah Lembrando que Eu quero sugestões pra O que eu posso fazer nessa tela gigante Deixem aí nos comentários O que vocês acham que eu poderia fazer nessa tela